Tá certo, nosso programa Januar ao vivo pra você nesta terça-feira. E olha só que legal, uma escola municipal aqui de Blumenau recebeu ontem uma certificação internacional pelos trabalhos e práticas sustentáveis realizadas. A solenidade aconteceu no auditório da FURB. Dá só uma olhada. O certificado internacional da escola criativa foi entregue à diretora da escola Visconde de Toné pelo idealizador do projeto e professor da Universidade de Barcelona. A solenidade foi acompanhada por autoridades do município. Em Blumenau, o projeto é coordenado pela FURB. A escola Visconde de Toné é a primeira do sul do Brasil e a terceira no país a receber o certificado. O reconhecimento de um trabalho desenvolvido com os nossos alunos, com os professores que aceitaram a proposta de trabalhar um projeto visando a sustentabilidade numa proporção assim bastante grande. O reconhecimento é motivo de orgulho para os alunos que acabam levando pra casa o aprendizado. Em casa já tá mudando bastante. Os lixos a gente tá mudando do orgânico, do papel, do plástico. A gente já tá separando tudo, porque muda, né? Fica projetizado da escola, a gente já muda até em casa. É muito bom fazer isso, né? Que daí a gente aprende pro dia a dia e já mais pra frente pro futuro. O trabalho que ganhou notoriedade é incentivado dentro da escola, unindo professores e alunos. O lixo e ideias criativas abrem espaço para reciclagem e sustentabilidade. Exemplo disso é o uso de caixas Tetra Pak na criação dos mais diversos materiais, como cortinas, capas de caderno e sacolas ecológicas.